Aqui é a rua Antônio Pessoa Guedes, aqui no final da rua onde eu moro. Aqui já faz tempo que essa lâmpada está no escuro. Os terraços das casas aqui, daqui a pouco apaga, não tem mais. Olha, tá vendo aí? A rua toda no escuro. Eu tenho um filho que sai três horas da manhã, da madrugada, pra trabalhar. E sai no escuro, viu? Arriscando a vida aí no escuro. Olha aí os postos aí, olha. Tá vendo aí no finalzinho aí? O posto está apagado. Os babão passam todo dia nessa rua aqui. Mas não diz nada, não. Tá aí. Viu? E meu filho arriscar a vida todo dia de madrugada, nessas luz aí da casa do povo, não está acesa de madrugada, não. Isso aí apaga. Aí está aqui, olha. Isso aqui é a rua Antônio Pessoa Guedes. Cadê os babão de plantão aí que diz que trocar lâmpada dos postos pra vir trocar aqui essa lâmpada? Estou esperando aí os babão se manifestar. Porque só o que faz aí se manifesta e não faz nada. e a pessoa sai arriscando a vida três horas da manhã pra trabalhar num escuro desse. Tá bom. Tchau. Tchau.